E aí pessoal, eu queria hoje falar sobre umas coisinhas que não tem necessariamente a ver com isso ou aquele jogo, mas que eu acho que são importantes. É uma discussão frequente que eu costumo ter com um amigo de São Paulo. E volta e meia a gente tá conversando sobre jogos, a maneira como esses jogos são feitos, e eu acho que praticamente, eu não vou dizer todos, mas a maioria esmagadora acaba caindo na mesma mardilha. Que é, quando você pensa naquele jogo que é top, que vai ser, sabe, entre aspas, perfeito, tem um elemento que vários desses jogos falham, que é o tal do propósito. Então eu queria falar um pouquinho sobre propósito, o que é o propósito do jogo, quais são os elementos que estão sendo colocados dentro da gameplay e qual o propósito desses elementos. Quais os propósitos, por exemplo, quando eles criam necessidades num jogo de sobrevivência? Fome, sede, sono, frio, calor, esse tipo de coisa. Quais os propósitos pra você, de fato, construir uma base? Você tá construindo a sua base pra quê? Qual a função dessa base? É apenas estética? Ela tem realmente algum tipo de propósito mesmo? Há uma razão de ser, há uma razão de você ir atrás de recolher recursos pra poder construir uma base? Ou se você construir ou não construir a mesma coisa? Loot. Como é que funciona o loot no jogo? O loot tá lá só pra dizer que tá lá? Só pra você ter a sensação de que você fez um... Você recolheu alguma coisa, encontrou alguma coisa? Como é que ele é feito? Como é que você encontra? Onde que você encontra? Esse tipo de situação, de elementos de uma gameplay, que são decisões não só estéticas, mas de mecânica de jogo, que empresas tomam quando estão idealizando a sua obra, é que eu acho que muitas vezes acaba caindo na mesma armadilha da maioria e perdendo completamente o propósito. Então, daria pra gente falar uma série de coisas, daria pra discutir aqui uma série de elementos que são decisões de mecânicas de gameplay, que os desenvolvedores escolhem e que acabam falhando. Mas eu vou falar especificamente hoje de construção de base, necessidades básicas e loot. Que eu acho um assunto extremamente interessante, inclusive vou tentar aqui ver se eu consigo nesse mesmo vídeo. criar o meu jogo perfeito, ou o mais próximo do que eu acho que seria um jogo super interessante nesse tipo de mecânica. Eu vou... Eu vou citar aqui, obviamente, alguns jogos, até pra gente ter uma referência, jogos que eu acho que falham em alguns aspectos e que vão bem em outros, pra gente poder saber do que que eu tô falando e o que que eu tô querendo passar. Quando eu levanto esse exercício de pensamento sobre como criar uma mecânica perfeita, tudo entre aspas, tá? Eu não acho que exista perfeição, sempre tem alguma coisinha que pode melhorar ou que foi um erro, mas dentro desse exercício de suposições, vamos discutir aqui o que que tá faltando nos jogos e na energia dispendida por parte dos desenvolvedores quando eles estão querendo criar um elemento, uma mecânica de gameplay interessante e maneiríssima dentro de um jogo. Por que que a gente coloca o elemento, ou sei lá, seja esse ou aquele elemento dentro do jogo? Ele serve pra quê? Então vamos começar aqui, por exemplo, com construção de base. Tem muito jogo que traz essa mecânica pra dentro de si, né? Um deles, por exemplo, que me marcou muito, recente, foi o Fallout 4. Quando ele foi anunciado, eles trouxeram aí essa novidade, a mecânica. Você vai poder construir os seus assentamentos e NPCs vão chegar nos seus assentamentos e eles vão ter funções e eles vão ter uma vida. Esses assentamentos vão estar cheios de vida, vai ter muito dinamismo, muita coisa. E você não só vai atacar assentamentos inimigos, mas você vai ser atacado por NPCs. Tô falando do Fallout 4. E aí, poxa, isso aí me deixou, puta, muito empolgado. Primeiro porque o Fallout 4 foi o primeiro Fallout que eu julguei. Foi o primeiro Fallout. O único jogo da Bethesda que eu tive contato antes do Fallout 4, antes dos jogos mais recentes, vamos botar aí de 2010, 2011 pra cá, foi o... Antes disso tinha sido o Doom. O primeiro Doom e o Doom 2 lá na década de 90. Depois disso eu nunca mais tive contato com os jogos da Bethesda por uma série de razões, até que em 2015, quando eu consegui montar um PC novamente, depois de muitos anos sem, eu pude jogar o Skyrim. E aí eu fiquei jogando um ano de Skyrim, mais ou menos, ou alguns meses de Skyrim. Quando estreou o Fallout 4 e eu fiquei empolgado, apesar de não gostar de FPS, não é o meu gênero preferido, sequer é um gênero que eu paro pra jogar. Mas como era RPG e o FPS dele era um pouquinho mais light, então eu pensei assim, ah, acho que dá, que eu adoro RPG. E tinha aquela mecânica também do VATS, que você põe as coisas em câmera lenta, que é super interessante. E tinha a construção de base, que é um negócio super maneiro, eu adoro. Durante anos eu joguei Real Time Strategy, o famoso RTS, onde você constrói a sua base, você administra recursos, você constrói o seu exército e ataca bases e exércitos inimigos. E esse tipo de jogo sempre, durante anos, foi muito presente na minha vida. Warcraft 3, Red Alert, Starcraft, é muito jogo, muito jogo. Eu não vou tentar puxar pela memória agora não. E aí você tem a construção de base no Fallout 4 e eu fiz a minha primeira base. Meu primeiro assentamento que foi lá na... Até aquele... como é que eles se chamam mesmo? Aquele primeiro assentamento onde você começa é o... O santuário. E aí eu pensei, puxa vida, vou construir um santuário maneiríssimo aqui. Comecei a construir e perdi bastante tempo mesmo investindo em defesa, em estética e decoração, onde é que eu ponho as coisas. E vou criar aqui um local específico para as armaduras pesadas. Aqui vai ser a mesa para eu poder cozinhar os alimentos. E tentava fazer tudo de uma forma bem... Lógica, né? Então, eu inclusive, como eu já citei em vários outros vídeos quando eu falo de Fallout, eu tive o privilégio de poder instalar mods. Muitas modificações que melhoravam demais a experiência do jogo. Melhoravam inclusive o jogo. Parece que os games da Bethesda são perfeitos para isso. Existem mods em vários tipos de jogos. No próprio Axiom 2 eu instalei mods bem interessantes. Mas nunca vi tantas modificações iradas, maneiríssimas, com as que são feitas para os jogos da Bethesda. Não sei o motivo. Talvez seja porque a Bethesda lança os seus jogos. São divertidos, são bons, mas cheio de lacunas e problemas que parece que são, sabe, pedem, clamam pelas modificações. De qualquer forma, instalei mods que me permitiam construir assentamentos maiores. Porque quem jogou Fallout 4, não sei como o Fallout 4 está hoje, mas quem jogou no primeiro ano vai lembrar que existia uma limitação. Tanto para você construir, em termos de expandir o território, então você podia expandir, você não podia fazer um assentamento, sei lá, de um quilômetro quadrado. Você tinha uma área limitada por uma barreira verde e vermelha. Se estava verde, você podia construir, ficou vermelha, você passou o limite. Tanto quanto, se eu não me engano, em altura também. Tinha uma altura máxima lá que você podia levantar. Esse mod... Ah, desculpa, não só isso, também a quantidade de recursos que você poderia aplicar dentro daquele assentamento. Então, eu me lembro que no Sanctuary, no Santuário, eu, por exemplo, eu comecei a construir e chegou um determinado momento que eu tinha recurso para continuar construindo, mas eu tinha alcançado um limite. Eu tinha atingido um limite, ó, não pode mais construir. Aí eu tive que começar a quebrar coisas para construir outras que eu achava que eram mais interessantes. Aí eu encontrei esse mod. E esse mod me permitiu continuar construindo indefinidamente. Enquanto eu tivesse recurso, eu continuava, poderia continuar aumentando torres e fazendo casas e tal, até que eu derrubei todas as casas. Derrubei praticamente todas as casas do Santuário e reergui outras novinhas no lugar. Isso foi muito maneiro. E eu despendi muito tempo fazendo isso e foi massa, e luzes, e cores, e decorações, e árvores, e a casinha para o... como é que era? Dogmeat. E, cara, olha, tudo. Foi sensacional. Foram horas super divertidas e muito bem despendidas em fazer essa construção de assentamento. Coloquei metralhadoras e, à medida que eu ia ganhando mais recursos, melhorava o nível das metralhadoras. E coloquei locais para que NPCs montassem guarda. Fiz aquelas barreiras em volta. Foi bem maneiro. E aí, eu fiz isso em vários outros assentamentos. E era, inclusive, difícil, tá? Difícil recolher recursos. O Fallout não é tão fácil. O grindingzinho ali é... Não é, tipo, super pesado como jogos tipo No Man's Sky, ou mesmo aquele outro de nave espacial, Elite Dangerous. Mas ele também não é tão leve. Enfim, fiz o Santuário. Aí tinha aquele lá do foguete vermelho lá, o Red Rocket, onde você encontra o cachorrinho. Tem a Abernacht, a Fazenda Abernacht. Tinha o... Cara, tinha vários. Tinha aquele cinema lá, o Drive-In. E, depois de um tempo, eu comecei a ser atacado. E quem já jogou Fallout 4 sabe que quando o seu assentamento tá sendo atacado, tá sofrendo uma raid, você recebe uma mensagem como se fosse um pedido de socorro. Olha, o seu assentamento tá sob ataque. É melhor você ir lá ajudar os NPCs, né? Eu não me lembro como é que eles falavam. Se eram os membros do assentamento, os moradores. Mas, enfim, ajude-os a se defender. Beleza. Aí você chegava no local lá e os caras estavam atacando. Beleza. Eis que o jogo foi andando, foi andando. Eu fui, né? Foi destravando a história. Fui seguindo com o curso normal da jogatina. E eu percebi que, cara, tanto faz. Porque essas raids, esses ataques, eles basicamente eram... Quando você montava a base e você podia investir bastante em defesa ou não, tendo NPCs lá, basicamente eles defendiam sozinhos. E essas raids, elas não eram assim... Esses ataques aos seus assentamentos, eles não eram assim... Eles não subiam de nível. Não tinham ondas. Por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Veio uma primeira raid com, sei lá, cinco a três... Quatro atacantes, tá? Aí veio quatro NPCs lá, inteligência artificial, tentando invadir sua base pra roubar recursos. Ou seja lá pro que for. E aí você conseguiu se defender e matou todo mundo. A segunda raid que vinha não era uma segunda raid inteligente. Tipo, olha, nós mandamos número X de atacantes com equipamento Y. E a gente morreu. Então o que a gente precisa fazer? Nós temos que mudar o número X. Ou seja, mandamos quatro pessoas pra atacar. Vamos atacar com oito agora. A gente mandou com pistola e rifle. Vamos fazer o seguinte. Vamos mandar os caras com metralhadora e com equipamento corporal, uma armadura mais forte. Porque daí a gente vai conseguir invadir os caras. Isso não acontecia. Se você deixasse, sei lá, três NPCs na sua base protegendo, basicamente você conseguia dar conta de todas as raids, todos os ataques que o seu assentamento ia sofrer. Então chegou um momento que eu percebi assim, pra que que eu tô fazendo assentamento? Pra que que eu tô investindo? Botando elevador, botando metralhadora, luz de segurança. Não, não muda nada. Ou vem algum animal selvagem que tá todo lascado na cabeça, pra não falar outra coisa. Tá todo zoado por conta da radiação, né? A radiação acabava zoando esses animais e daí eles ficavam malucos e super agressivos e tal. Mas você via que, pô, pra que que eu tô perdendo meu tempo aqui? Criando os assentamentos ultra irados, maneiríssimos. E aí faço dois andares, três andares e ponho... Tipo assim, colocar cama nos assentamentos, obviamente, era importante. Esse propósito a Bethesda mandou muito bem. É importante você ter cama para os NPCs. É importante você ter camas pros NPCs. Pra que eles possam dormir e tal, ficar descansados. Porque senão, se os seus NPCs começarem a não poder dormir e tiverem que dormir num chão, por exemplo, alguma coisa assim... Cara, dá problema. Isso aí a Bethesda mandou bem. Mas de resto, a base, o assentamento em si, você, tipo assim, tomou um local. Se você fizesse o mínimo necessário pra que aquele assentamento ficasse configurado como o seu assentamento, já tava bom. Você quer um exemplo? A tal das barreiras, as tais barreiras. Você construir barreira ou não, dava na mesma. Porque você pensa assim, eu vou levantar barreiras aqui e vou fazer um portão que só dá pra entrar ou sair por esse portão. Cara, se esse fosse o caso, seria maneiro. Só que, tipo assim, você construiu as barreiras e os caras quebravam a barreira do mesmo jeito. Então, sabe o que seria interessante? Seria interessante assim. Você, pra levantar a barreira, é bem difícil. Então, se você levantasse as barreiras, cara, elas seriam praticamente intransponíveis. Quais formas uma pessoa poderia quebrar a barreira que você fez pra proteger o seu assentamento? Ora, se ela viesse com uma bomba ou um lança-foguetes, aí ok, beleza. Mas fora isso, as barreiras eram super simples de derrubar. Então você botava a barreira, que não custava muito, e aí vinha um cara e derrubava a barreira, porque, como é fácil botar barreira, é fácil derrubar a barreira. Então, pra que você põe barreira? Não põe a porcaria da barreira? Não põe a porcaria da barreira. E aí você colocava aqueles pontos de, como se fossem, como é que é o nome daquilo? É como se fossem, assim, uns palanques. Não é palanque, é como se fossem umas... Era um local um pouco mais alto, que é como se... Caramba, como é que eu explico isso? Pra quem nunca jogou Fallout 4. Como se fossem mini mirantes. E nesses mini mirantes, você designava um NPC pra ficar lá e ele ficaria naquele mirante, que seria um ponto mais alto de vantagem, e dali ele defenderia o seu assentamento, certo? Mas, ter aquilo ou não ter era a mesma coisa. Então, o que seria interessante quando você pensa em criar um assentamento? Cara, vamos lá. Se você não quiser criar um assentamento, você vai conseguir jogar... Vamos supor, no próprio Fallout que eu tô descrevendo aqui. Aí você tem lá o santuário, que é o primeiro. Ah, você tomou o ponto santuário. Beleza. Você quer criar um assentamento no santuário? Desculpa. Você quer fazer do santuário um assentamento? Ok. Vai dar trabalho. Vai ter que pegar muito recurso pra poder construir as casas, poder construir as... Não é bem as grades, né? Essas barreiras enormes. É só lembrar da... Acho que é santuário também o nome que eles dão pra aquele assentamento do The Walking Dead. Em que eles levantam aquelas muralhas de concreto que são basicamente intransponíveis. Tanto pros zumbis, quanto pra raids de outros grupos de bandidos e criminosos, etc. Beleza. Então, por que que você não faz? Faz um assentamento que seja difícil de construir. Ou seja, vai ter que pegar muito recurso. O grind vai ser meio... Vai ser meio... Não vai ser tipo hardcore, mas vai ser duro, sabe? E daí depois de muito tempo que você tá lá acumulando não sei quanto de pedra, não sei quanto de cimento, ou seja lá o que for, de areia. Seja lá o que for, madeira. Aí você juntou aquela quantidade X de recurso, você levanta muralhas. Levanta muros. É isso que eu tava tentando lembrar a palavra. Eu tava falando barreira, barreira, mas é muro. Barreira é um pouco menor. Muro ou muralha. Aí você levantou esses muros, essas muralhas, aonde eles estiverem de pé, basicamente, ninguém passa. Mas você vai ter que ter uma forma de entrar e sair do seu assentamento. Então você teria que ter os portões. E é nesses portões que os caras iriam atacar. Então quando você faz esse tipo de mecânica com propósito, vale muito mais a pena. Porque o cara decide se ele vai levantar apenas barreiras. Seriam, sei lá, pequenas, na altura mais ou menos do umbigo. Poderia ser barreira de erva, tipo erva daninha, alguma coisa assim, arbusto. Que é mais pra manter animal afastado. E dependendo do tipo de adversário, ele vai ter dificuldade pra atravessar aqueles arbustos bem fechados. Aqueles, né, aquelas ervas daninhas, sei lá, de repente com bastante espinho, alguma coisa assim. Você pode levantar de fio, fio, tipo, como é o nome daquele negócio lá? Arame farpado. De repente, alumínio, ferro, madeira. Dependendo do tipo de recurso que você usasse, ia impedir mais ou menos a entrada de, seja lá que nível de adversário estivesse querendo entrar no seu assentamento. Ou então você parte pros muros, pras muralhas, onde as pessoas vão poder andar por cima, como se fosse realmente um castelo. Aí vai demorar muito mais pra você adquirir recursos, vai ser bem mais difícil, bem mais complexo. Mas também pra derrubar essas muralhas vai ser quase impossível. Então as pessoas poderiam, de fato, tomar decisões baseadas, tanto no grinding, quanto no benefício que você teria por causa daquele grinding. Porque botar o grinding simplesmente pelo grinding, pra você ficar ali horas e horas e horas no jogo, colhendo recursos só pra dizer que, nossa, olha como tem gente jogando o meu jogo. Isso, cara, isso é muito desonesto. Isso é muito preguiçoso. O interessante num jogo é as pessoas se dedicarem a ele porque elas gostam dele. Quando você usa dessas mecânicas que te forçam a ficar voltando no jogo, isso é artificial. Aí você vai lá mostrar os números, olha quanta gente tá jogando o meu jogo, todos os dias entram e despendem inúmeras horas. Cara, é porque você fez uma mecânica tão estúpida que me obriga a ficar aqui fazendo isso. Isso faz com que o jogo deixe de ser divertido e passe a ser um trabalho. Aí fica chato. Fica um negócio que você não quer mais. E você acaba se vendo obrigado porque, nossa, eu já gastei tantas horas que se eu parar agora é como se eu tivesse jogado essas horas fora. É, é isso mesmo. Então eu acho que existem formas de você criar grinding e mecânicas de jogo que sejam inteligentes com propósito e que seja divertido. Ah, mas eu não quero despender inúmeras horas recolhendo inúmeros recursos pra levantar uma muralha em volta do meu assentamento. Pra mim, basta uma barreira, na altura até do umbigo ali, do joelho, sei lá, só pra dar uma dificultada. E eu me viro pra me defender assim. Ok, também dá pra você jogar assim. Isso seria interessante. Este é um propósito para uma mecânica de jogo. Você está dando um propósito. Construir a base, o assentamento, o seu castelo, a sua fortaleza, existe uma razão de ser. Quando você levanta barrilhas, muralhas, muros, impedimentos, armadilhas, quanto maior for o nível e mais recursos despedidos, mais benefícios você vai ter. E essa decisão passa a ser critério para o jogador. Ele vai decidir. No Fallout 4, que é o único jogo que estou conseguindo me lembrar agora, em que você levanta assentamentos, bases, etc., muralhas, muros, seja lá o que for, no Fallout 4, este propósito não existe. Ou ele falha. Ele funciona até um determinado momento e depois passa a ser descartável e você não precisa mais. seria interessante como é que eu faria, por exemplo. Agora vem a parte legal, que é a parte que a gente viaja na maionese e nós criamos um jogo que não existe com uma mecânica que a gente... uma mecânica que não existe que nós vamos bolar aqui agora. Então, como eu faria um jogo com mecânica de construção de base que seria perfeito, que eu imagino que seria bem divertido. Vamos lá. Como seria? Então, vamos imaginar aqui um jogo de sobrevivência. Em que você está, vamos supor, você cai numa... sei lá, numa ilha. Numa ilha aí bem grande, bem grande. E nessa ilha existem já algumas... alguns povos, algumas tribos. E essas tribos enxergam você como um problema, como uma ameaça. Então, você começa o seu jogo daquele mesmo jeito de todo jogo. Sem absolutamente nada. Então, você vai ter que recolher pedras no chão para poder quebrar coisas, para poder... sei lá. Enfim. E aí, você vai encontrando pedaços de madeira, galhos e você monta uma faca, você constrói, sei lá, um machadinho e por aí vai. E você também tem arbustos com frutas e tal que você pode ir comendo e você encontra lá um córrego com água limpa que você pode beber e tal. Então, o seu jogo começa assim, bem básico. Ok. Num jogo desse, como é que eu faria a mecânica de sobrevivência e de construção de base? Eu não vou entrar... Na verdade, eu não vou entrar na mecânica de sobrevivência agora. Eu vou guardar isso para outro vídeo em que eu vou falar especificamente sobre mecânicas de sobrevivência. Mas vamos lá. Focando em construção de base e em assentamentos. Como você tem poucos recursos e você está, tipo, pelado no início do jogo, o ideal seria você encontrar uma árvore grande o suficiente em que você pudesse subir e dormir lá. Então, uma das mecânicas seria eu encontrei uma árvore grossa e alta o suficiente para suportar o meu peso dos galhos. Então, agora eu tenho que levantar recursos para poder fazer uma cama e uma mini cabana improvisada no galho lá no alto da árvore. Então, você vai procurar corda, vai procurar umas madeiras para fazer uma espécie de um pallet e aí você vai amarrar cordas no pallet e vai jogar as cordas lá para o alto de um galho. E daí você vai fazer uma espécie de polia para poder subir os recursos lá naquele galho. Uma vez que você fez a polia, você monta, por exemplo, uma cama improvisada. Aí você vai subir uns galhos um pouco menores de madeira, vai juntar vários e vai amarrar como se estivesse fazendo uma balsa. Por cima, você vai jogar feno, folha, seja lá o que for um material fofo. E você vai ter que tentar esconder essa cama de quem está passando por baixo da árvore para que não te vejam e não tentem te atacar com a que flecha ou não tentem subir na árvore, certo? Olha que maneiro que seria essa ideia. Então, você está indo atrás de recursos porque eles têm um motivo de ser. E claro que o jogo te daria um tempo para poder fazer isso antes das... Vamos supor assim, o local que você está talvez seja visitado por criaturas ou criaturas que podiam ser bichos selvagens, criaturas sobrenaturais e tal. Ou, sei lá, mesmo NPCs, inteligência artificial, alguma tribo, enfim. Então, o jogo te daria um tempo para poder fazer isso. Outra forma de você poder fazer isso. Você encontra uma caverna subterrânea ou subaquática. Então, você vai estar extremamente escondido, protegido do frio. Cada um desses locais que você encontrasse... Por exemplo, a caverna subaquática, ela seria extremamente fria. Mas você poderia, por exemplo, acender fogo dentro dela que você não chamaria a atenção de ninguém porque ela está escondida dentro d'água. Você teria que mergulhar para chegar na caverna. Chegando lá, você... Enfim, estaria numa caverna super fria, mas a mais escondida do jogo. Então, você ligando, por exemplo, uma fogueira dentro dessa caverna, ninguém ia ver porque você está lá debaixo d'água. Mas, de qualquer forma, para você poder conseguir recursos, seria muito mais difícil. Porque você teria que toda hora mergulhar, sair da água, ir para a terra para buscar recursos, depois mergulhar com os recursos. Dependendo do recurso, se ele flutua, você teria que fazer muita força para poder descer com ele. De repente, amarrar pedras no recurso para ele afundar com mais facilidade. Enfim, coisas assim, sabe? Eu sei que parece muito complexo, mas numa mecânica de jogo daria para fazer isso de uma forma mais... instintiva, digamos assim. Mais fluida, mais orgânica. E é claro, lembre-se, eu estou criando o jogo na minha cabeça, partindo do pressuposto que todo hardware que existe aí no mercado daria conta, que as engines do mercado dariam conta e tal. Se você estivesse numa caverna em si, uma caverna comum, aí você teria outros benefícios e outros malefícios. Se fosse uma caverna, por exemplo, num penhasco, você estaria muito alto. É só vocês lembrarem do primeiro Tomb Raider. Lembra no primeiro Tomb Raider, quando um dos primeiros assentamentos dela é tipo num penhascozinho, que ela vê a floresta toda lá de cima? Então, vamos supor que você encontrou uma caverna num penhasco. Aí você vai ter outras vantagens. Você vai ter a vantagem de ver de longe, quando tem alguém se aproximando de você. Mas, por outro lado, se você liga uma fogueira nessa caverna, como você está num penhasco lá no alto, todo mundo vai ver você. E aí, se você quisesse esconder a luz dessa fogueira, você teria que levantar uma barreira em volta dela. Mas você não conseguiria, por exemplo, esconder a fumaça, porque a fumaça vai ter que subir. E se você impede a fumaça de subir para a atmosfera, você vai ficar intoxicado com a fumaça. Então, de alguma forma, você poderia criar ferramentas que diminuiriam alguns malefícios, mas que não impediriam. Todos os lugares teriam benefícios e malefícios. Então, quando você tem esse tipo de propósito, é muito mais interessante. Então, tem a questão de você fazer um assentamento provisório numa árvore. Depois, se você quisesse, seria um assentamento definitivo numa árvore, tipo o filme dos Ewoks, no Star Wars, onde eles tinham aquela tribo em cima da árvore. Várias casas e tal. E daí, o sistema de defesa, etc, etc, etc. Então, você teria várias opções para poder iniciar um assentamento no princípio do jogo, para você poder se defender das forças da natureza, tanto de clima como animais selvagens, etc. e também de tribos e... NPCs e mesmo jogadores, certo? E à medida que o jogo passasse, você poderia aumentar o nível desses assentamentos. Então, o que começaria como uma casa de árvore improvisada, lá na frente, seria uma puta de uma vila em cima da copa das árvores ou próxima à copa das árvores. O que começaria com um assentamento improvisado dentro de uma caverna subaquática, depois se tornaria um assentamento à prova d'água, debaixo d'água, seja lá como você faria isso, e por aí vai. E os recursos? Então, vamos lá. Se você não quisesse, vamos supor que você falasse assim, olha, esse meu assentamento nível 1, que é o mais básico, ele me serve, porque ele está escondido o suficiente, apesar de que ele é extremamente frágil quando você pensa em questão de defesas, se alguém quiser me invadir no meu assentamento nível 1, eu vou estar com problemas, porque ele é muito frágil. Mas para alguém me invadir, ele vai ter que me encontrar, porque o nível de camuflagem dele, ou por ser um assentamento básico, ele é tão fácil de ser camuflado e escondido, é tão alto o nível desse... é tão alto o nível desse... dessa camuflagem, digamos assim, ou desse... Ele está tão escondido que é praticamente impossível que alguém me encontre aqui. Não impossível, mas é muito difícil. Então, para que eu vou melhorar ele? Eu não vou aumentar o grau do meu assentamento para nível 3, nível 5, nível 10, porque o nível 1, ele é tão escondido que se eu tentar melhorá-lo, ele não vai ficar mais tão escondido. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eu ia ter um propósito para todo tipo de jogador. Aqueles jogadores que não gostam de investir nesse tipo de coisa e querem investir mais em exploração, ou PVP, ou sei lá, o cara quer tentar sair dessa ilha e ir para outra. Ou seja lá o que for. Ou mesmo explorar a própria ilha. Eu não quero ficar só nesse ponto aqui. Eu quero conhecer outras partes da ilha. cavernas, por exemplo, escondidas atrás de cachoeiras. E a primeira que vem na minha cabeça aqui é uma do filme O Último dos Moicanos. Mas enfim, teria para todo tipo de perfil de jogador. E à medida que você quer subir o nível do assentamento, sobe o nível do grinding. Então, vai ser mais difícil você subir o nível do seu assentamento, do seu acampamento, sua base. Se você quiser, por exemplo, chegar em uma determinada altura que vire um castelo, cara, você vai ter que... você vai ter muito trabalho. E para ter um castelo que é grande, você precisaria da ajuda de outros jogadores. Ah, mas eu quero jogar sozinho. Então, para que você quer um castelo? Ele é grande, né? A área dele, o raio dele é grande. Como é que uma pessoa vai defender o castelo? Então, você não precisa de um castelo. Você pode construir uma puta de uma torre. Uma torre, você consegue dar conta sozinho. Porque ela é muito menor. O raio dela é muito menor. Mas você pode crescê-la. Ou você constrói uma casa extremamente fortificada. Podia ser uma realidade zumbi. Não precisava ser medieval. Podia ser uma realidade zumbi. Podia ser um apocalipse que não fosse nem zumbi e nem medieval. Podia ser um apocalipse Mad Max. em que você não precisa de um grande assentamento, uma grande base. Pode ser uma casa, pode ser um buraco, e a tua casa fica debaixo da terra e a entrada é tipo uma... Como é que é o nome daquela porcaria? Escotilha. Então, existem várias opções. E aí, dentro desses níveis, casas, bases, assentamentos, castelos, como você quiser dizer, chamar, pode ser abrigo, você teria um grinding diferente, mais coisas. Vou dar outro exemplo. Vamos falar de reposto. Eu quero levantar um pequeno sítio. Então, no meu sítio vai ter a casa onde eu vou dormir, vai ter, sei lá, a minha defesa vai ser meus animais de estimação, que pode ser cachorro, que você encontrou, e você domou. Mas, enfim, você quer um mini sítio, onde dá para você ter, sei lá, uns três campos de plantação, pequenos, porque é só para você, e mais uma horta, e você tem a sua casinha. Então, você não precisa de levantar muralhas, mas você quer levantar muros. Se você constrói esse mini sítio de costas para uma montanha, por exemplo, você pode aproveitar a montanha como parte do seu muro. Então, você, como, por exemplo, Minas Tirith, do Senhor dos Anéis, que eles aproveitam parte da montanha como uma muralha, e eles fazem um círculo em volta, um meio círculo. Mas, vamos lá. Aí, você levanta os seus muros de madeira. Então, você vai ter uma dificuldade X e o grinding de buscar madeira, que não é tão fácil. Mas, se você quiser fazer, por exemplo, de tijolo, misturado com, sei lá, com areia, tijolo e pedra, você vai ter mais trabalho. Em contrapartida, o muro de madeira, os muros enormes de madeira que você teria menos trabalho, se atacarem vocês, por exemplo, com fogo, você vai estar com problema. Você vai ter que dar um jeito de montar um sistema para poder apagar o fogo, porque madeira pega fogo. Você faz com areia, misturado com pedra, misturado com tijolo, o fogo já não vai, não vai, tipo, fazer muito efeito. Mas, talvez, se te atacarem com pedras na de madeira, as pedras contra madeira vão fazer pouco dano, já as pedras contra os tijolos, areia e pedregulhos, façam pouco mais de dano. Agora, se você quiser levantar os teus muros, muros grandes, com grandes pedaços de rocha, de pedra mesmo, de blocos de pedra, e aí você precisaria de ajuda de, talvez, algum outro jogador, ou, enfim, não sei como seria. Aí, esses muros seriam praticamente intransponíveis. Não adiantaria atacar com fogo, não adiantaria atacar com pedra, nem com armas de cerco. Mas, também, quem vai querer usar arma de cerco num mini sítio? No entanto, as pessoas poderiam jogar aqueles arpões para tentar escalar os teus muros. Então, você está entendendo? Você dá várias opções. Cara, isso não é tão difícil de fazer. Eu sei que parece complexo porque eu estou aqui levantando uma caralhada de opções e a gente não tem nenhum jogo assim. Mas, lembrem-se que, antes de The Witcher 3 sair, todos os desenvolvedores, todos os grandes especialistas, desenvolvedores, produtoras, críticos de jogos, jornalistas especialistas, todos diziam não tem como fazer esse tipo de jogo. A CD Prod veio, fez, e todo mundo teve que baixar a cabeça e falar é, não tem mais como dar desculpa. Eu acho que, honestamente, algumas pessoas realmente pensavam que não era possível fazer. Mas, tinha gente que era por preguiça, sim, era por preguiça e queria justificar a sua preguiça e os altos valores dos seus jogos em cima de limitações tecnológicas. Enfim, veio uma produtora, fez e provou, é possível fazer. Então, eu acho que com uma engine certa e com a vontade apropriada e a energia dispendida corretamente, é possível você criar, você criar um jogo onde existe um propósito maravilhoso para que você possa fazer mecânicas de construção de base inteligentes, divertidíssimas, variadas, extremamente diversas para todo o perfil de jogador e isso seria maravilhoso. Esse seria o meu jogo de sobrevivência perfeito. Pode ter coisas que eu esqueci aqui de levantar como opções, acredito que quem estiver assistindo o vídeo vai ter ideias maravilhosas que vai poder falar podia ter esse elemento assim assado e claro, tudo que eu falei não necessariamente se você aplicar num jogo daria certo, teria que ver questões de limitação. Quer um exemplo? Fugindo um pouco de construção de base, Ah, por que eles não fazem um RPG complexo para computador onde você pode ter sei lá, 15 decisões diante de uma situação. Porra, porque se eles fizessem isso, imagine só, você tem 15 bracinhos de opção para você poder tomar de escolha. Eles teriam que continuar a história em 15 bracinhos e daí lá na frente se você fizer mais uns 10 umas 10 opções de escolha você já de 15 você já vai ter 150 opções. Quer dizer, fica completamente inviável. Isso fica mais fácil quando você está jogando RPG de livro em que a galera faz afiche e tal porque você tem uma flexibilidade maior por conta de que a história está na mente do mestre do jogo. Para quem já jogou RPG de livro RPG de mesa sabe exatamente o que eu estou falando. e mesmo nesses casos ainda existe uma certa limitação que o mestre do jogo tem que tentar dar umas contornadas. Mas eu, por exemplo, eu já mestrei um RPG em que eu tive dois grupos separados eu tive que separá-los de sala e lá na frente eu vi que eu ia começar a ter problema então eu fiz converger a história para que os grupos se unissem de novo e eu tive que ficar saindo de sala para sala de sala cara, foi mega divertido deu trabalho mas foi foda foi muito maneiro o máximo que eu já consegui foi três salas uma sala tinha um jogador na outra sala tinha um quatro na outra sala tinha um dois e aí eu fiquei entre três salas mas foi um negócio super rápido o jogador que estava sozinho acabou convergendo para a linha dos outros mas enfim é claro que essas coisas de assentamento de construção de base de grinding de transporte de recurso que eu joguei aqui nesse vídeo que é a ideia para o ar muitas delas talvez não funcionassem na prática mas de qualquer forma muitas das coisas que eu falei com certeza poderiam ser feitas só falta vontade claro tem que desenvolver um pouco a questão da engine para poder funcionar né e o propósito do jogo tem que ser criado de uma forma diferente do que da forma que é feita hoje mas é isso eu queria dar uma ventilada aqui criar hipóteses fazer um vídeo diferente sair um pouquinho de cyberpunk eu prometi que eu ia falar sobre o vídeo das armas do cyberpunk que saiu no Night City Wire 2 e eu vou falar eu só estou querendo sair um pouquinho porque eu fiz seis vídeos direto de cyberpunk aí eu vou dar uma assim só para dar uma quebrada um pouco mas eu vou fazer fiquem tranquilos e quero ter muito mais coisa de cyberpunk que eu quero falar também mas enfim eu ainda como eu falei no começo desse vídeo eu vou falar sobre três elementos que eu gostaria conversar com vocês sobre a questão do propósito o primeiro eu já falei hoje que é a construção de base os próximos são as necessidades básicas fome sede sono cansaço medo frio calor esse tipo de coisa e também tem a questão do lute mas é isso galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo desse propósito aqui de ventilar sobre hipóteses esse foi entre aspas o meu jogo perfeito que eu criaria com mecânicas de construção de base que teriam um propósito maravilhoso e seriam super divertidas volto em breve com mais vídeos um abraço valeu tchau